Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, e desta feita quero fazer um vídeo falando sobre quando tudo estiver negro aos teus olhos, lembra-te que Deus cuida de ti. E vou ler o livro de Gênesis, capítulo 18, que diz Aparecem três anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Ele levantou seus olhos e olhou, e eis que três varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram, assim faze como tens dito. Muitas vezes, anjos apareceram neste mundo a várias pessoas. Pela palavra, nós sabemos que eles existem, que são mensageiros de Deus. Gostaria de destacar no início deste vídeo, dizendo que, devido o mundo ter se tornado um povo afastado de Deus, E fazem coisas dentro da casa de Deus que torna-se algo vergonhoso e jocoso. No Brasil, há uns tempos atrás, alguém tirou uma foto dentro da igreja e apareceu um anjo. Só que o anjo é um borrão branco com um sapato preto. A gente não sabe se é um fantasma, se é uma mulher, se é um homem. Não se sabe. Não se sabe. E o pastor, que aquilo é tudo armado, né? O pastor disse que depois que apareceu aquele anjo na igreja, que ninguém consegue identificar o que é que é, ainda branco, ainda de sapato preto, né? Não combinava, esqueceu de trocar o sapato. Começou a aparecer muitos milagres. Isso é um comercial para a igreja. Ele não tem temor de Deus. Então, o mundo da igreja vai indo de mal a pior, devido pessoas sem escúrpulo na casa de Deus. Aqui nós temos três anjos que apareceram para Abraão. Eles eram tão reais que ele não teve dúvida que eram três homens. Claro, porque no reino celestial, Deus não criou o ser feminino. Não, não existe. O ser feminino, feminino, foi criado na terra. Na região celeste, não existe seres femininos. Daí que tem a grande controvérsia de Gênesis 6, que os filhos de Deus se enamoraram das filhas dos homens. Dois tipos de seres, filhos de Deus e filhas dos homens. Mas, continuando, em nossa caminhada por esta vida, muitas vezes nos deparamos com grandes dificuldades. E parece que não conseguimos, de modo nenhum, ir adiante. Mas, nesta época, Abraão estava em viagem, porque Deus mandou ele para uma terra que ele não sabia exatamente onde era e nem como era. Mas ele saiu em obediência a Deus. É bom lembrar que Abraão era pobre, porque só se fala na riqueza de Abraão. Mas, leia a vida de Abraão e você terá uma ideia diferente. E peregrinou no Egito e teve em tantas terras. E trabalhou, esforçou-se. E estes três anjos vieram trazer a notícia que ele teria um filho. Ele e sua esposa seriam pais. Muitas pessoas não têm filhos e lamentam por não terem filhos. E outros são abençoados com tantos filhos. E nas mazelas da vida, não têm amor pelos filhos. Os filhos não têm nenhum valor. São espancados, são espancados, são blasfemados, são amaldiçoados. O ser humano precisa da ajuda de Deus. E Sara, ao saber da notícia, a sua graça, ele começou a rir. E o anjo não estava olhando para ela. Assim é o homem, faz as coisas por trás e pensa que Deus não vê, Deus não sabe. Ora, Deus sabe do que acontece quando estamos sós. Deus sabe. O grande problema do homem é que o homem não consegue enganar Deus. Se o homem pudesse enganar Deus, ele enganaria. Mas, continuando, Abraão, que era solitário, Deus lhe disse que ele teria tantos filhos e todas as famílias da terra seriam abençoados por ele. Imagine, eu sou abençoado por amor a Abraão. Você, da mesma forma. Porque nós temos o pai da fé. Por isso, o demônio, Satanás, Diabo, nesta terra, a primeira coisa que ele quer fazer é destruir o homem. Fisicamente, através de guerras, através de drogas, através de maldições. Através de pragas. E depois, destruir a propriedade e a família. O homem é um ser muito importante, porque Deus amou a humanidade, amou o homem. E o homem é a cabeça da casa. Porque alguém tem que ser cabeça. Alguém terá que ser o chefe. Alguém deverá estar no comando. E quem estiver no comando, comande, é a ordem. Talvez você olhe para os seus dias e são negros como as noites de Abraão. Mas nos céus dos dias de Abraão estão as estrelas que brilham no firmamento. Vocês sabiam que, segundo a ciência, existem estrelas que não existem mais. Mas devido a muita distância à terra, o seu brilho continua viajando e chegando até nós, quando elas não existem mais. É o poder de Deus. É a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Quem pode imaginar o poder de Deus? Só podemos imaginar, através do sacrifício de Jesus Cristo, o seu amado Filho, nas noites escuras da tua vida, nos mares turbulentos do teu viver. Jesus Cristo está no comando. Não significa que tu não irás chorar. Não. Não significa que tu não olharás ao teu redor em busca de socorro. Não significa isto. Eu digo a você que o Senhor, o nosso Deus, o Senhor de toda a terra, Ele estará sempre ao teu lado para te abençoar e para te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje e sempre. Amém. Onde quer que tu estiveres neste mundo maravilhoso de nosso Deus, não importa que seja um lugar muito distante, um lugar muito desprovido de ajuda humana, o Senhor é contigo. Eu nasci no interior na roça e me criei na cidade. Mas voltei ao interior muitas vezes para ver como é a vida do Camponio. É uma vida difícil. Mas o Camponio compõe as suas canções e canta. E Deus está com o pobre sempre. Portanto, que Deus te abençoe e que na jornada desta vida não venhas a esmorecer. Porque o teu filho te abandonou, porque a tua família te abandona. Ou porque estás enfermo e os médicos não têm cura para ti. Lembre-te, existe ainda bálsamo em Gileade. Bendito seja o Senhor, onde quer que estiveres, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que o Senhor seja contigo. Amém e amém.